Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Izzy e está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos fazer juntos os apliques em biscuit do brinquedo do momento, que é esse aqui, o Pop It. Eu espero muito que vocês gostem, acompanhem o vídeo até o final e vêm conferir tudo junto comigo. E hoje eu vou fazer junto com vocês o brinquedo do momento, o Pop It. Eu separei aqui três modelinhos para a gente fazer juntos. Esse daqui é um formato de uma nuvem, esse daqui é o formato do picolé e eu também separei aqui um modelinho de miniatura. Esse coração em miniatura que está super fofo, que a gente pode colocar na mãozinha das bonecas. Então, esses aqui são os apliques que a gente vai fazer juntos agora. Vou começar aqui pelo picolé. O molde que eu vou utilizar para fazer todos os três modelinhos de aplique é esse molde aqui, o nome dele é Fábrica de Apliques e ele é da Marcela Arteira. Já trouxe ele aqui no canal e mais uma vez vamos desbravar aqui um pouquinho as cavidades desse molde. Vou utilizar aqui para fazer o picolé essa cavidade, para fazer a nuvem essa cavidade aqui e para fazer o coração essa cavidade. Então, vamos começar. Vou só tirar aqui porque eu sou muito desastrada e eu vou acabar estragando os meus apliques. Então, eu vou começar aqui colocando a massa cor-de-rosa nessa parte do molde e aqui é muito importante falar para vocês, eu não vou passar a serinha nutritiva porque é uma cavidade única e também porque a gente vai utilizar cola para isso aqui ficar bem no lugar onde eu colocar. Porque quando a gente passa a serinha nutritiva, querendo ou não, ele fica mais liso. Então, como a gente precisa dividir as massas certinhas, eu não vou utilizar aqui. Peguei aqui um pedaço da minha massa cor-de-rosa, vou sovar, tiro um pedaço, faço um rolinho, encaixo aqui nessa parte de cima do meu molde. Tiro aqui o excesso, venho com essa esteca modeladora 101 da Condor e vou arrumar aqui para isso aqui ficar bem retinho. Então, agora coloquei a primeira massa, vou ver com um pouquinho de cola branca e vou passar aqui, ó, em toda essa parte. Cuidado para não encostar no molde, é só na massa mesmo. Agora, preciso da massa amarela, peguei um pedaço e sovo, o mesmo processo, faço uma cobrinha e posiciono aqui no meu molde. Tiro o excesso, aperto, arrumo aqui e aqui eu já consigo arrumar com o dedo mesmo, mas aqui nos cantinhos eu gosto ainda de vir com a esteca só para ficar bem certo. Depois do amarelo eu preciso de um pedaço de massa laranja, esse meu laranja aqui está um laranja bem coral, ele não está aquele laranja super vivo, mas fica uma cor super bonita também. Faço o rolinho, esqueci de passar cola, passo aqui agora. E venho aqui e coloco, esse meu rolinho também está bem grosso, estico ele mais um pouquinho e posiciono. Tiro o excesso. Tiro o excesso. E agora a gente precisa de, aqui dentro do picolé, colocar a massa roxa, que é a nossa última massa, porque aqui o cabinho eu vou fazer de vermelho. Passo cola, assim como eu passei um dos outros, venho com a minha massa lilás, sovo um pouquinho, faço um rolinho, estico e agora eu posiciono aqui dentro. Aperto e junto aqui tudo, venho com a minha esteca aqui e levo essa massa lilás toda aqui para cima, para não ultrapassar aqui onde a gente precisa colocar a massa vermelha. Coloco mais um pouquinho de cola e agora a gente precisa de um pedaço de massa vermelha para colocar aqui no cabinho do nosso picolé. Agora, sovo bem essa massinha vermelha, faço aqui um rolinho e posiciono grudando aqui nessa parte da cola, tiro todo o excesso. Agora eu vou vir com o meu rolo maciço e vou passar aqui por cima para dar uma ajudada na união dessas massas. Então, eu passo e agora eu vou desmoldar esse aplique. Aqui dentro ficou com um pouquinho de cola, depois eu preciso vir com um lencinho umedecido ou alguma coisa do tipo e passar ali no molde para não ficar com os resquícios da cola. Vou vir com esse pincel modelador aqui, ó, o 104 da Condor, para tirar aqui as rebarbas. E olha, fica assim o nosso picolé. Agora a gente precisa vir aqui e fazer essas marcações aqui, ó, do brinquedo, que é a parte onde aperta. Vocês conseguem ver que eu fiz aqui umas bolinhas e a gente precisa vir aqui e fazer essas bolinhas aqui agora no nosso brinquedo. E com o que que eu faço isso? Eu utilizo uma seringa, uma seringa dessas fininhas assim, eu posiciono a seringa fechada e eu puxo. E olha, ele vai marcando, tá vendo? E eu faço isso aqui agora em toda a parte, para isso aqui ficar com as bolinhas ali do brinquedo. Se você não tiver uma seringa, você pode fazer com um palito de pirulito, que também dá certo. Mas aqui eu estou fazendo com a seringa que era o que eu tinha em casa e eu achei legal fazer. Vai bem rapidinho. E agora eu vou fazendo isso aqui em todo o brinquedo. E olha como fica, deixa eu tentar mostrar bem de pertinho para vocês, para vocês verem como que vai ficando essa parte do brinquedo. Ó, eu já terminei aqui a parte cor de rosa e agora eu vou fazer esse mesmo processo nas outras cores aqui e já volto com vocês. Terminei aqui de preencher toda essa parte com a minha seringa, de fazer todas as bolinhas que simbolizam aquela parte que as crianças apertam. E olha como que fica super fofo. Agora, depois que eu fiz isso, eu preciso vir aqui fazendo um detalhe por dentro para dar um acabamento melhor nessa peça. Porque aqui fica essa divisão de massa e eu não acho que fique interessante. Então, o que eu faço? Eu venho com a cor aqui com um pedacinho de massa e vou fazendo como se fosse uma fitinha aqui entre as massas que a gente uniu aqui. A primeira cor que eu estou utilizando aqui no meu sorvete é o cor de rosa. Então, eu venho com um pedacinho da massa cor de rosa. Eu vou fazer uma cobrinha bem fininha para a gente poder dar esse acabamento ali na parte de cima. Sempre a primeira cor aqui que a gente fez é a cor que vai comandar a fileirinha que a gente vai colocar embaixo. E a última cor é a parte que a gente vai fazer em volta do nosso brinquedo. Eu vou vir aqui com esse pedacinho de massa, vou colocar aqui e pressionar com os meus dedos. Como já tem cola ali que eu passei antes e ela ainda não secou totalmente, então eu não preciso passar cola aqui novamente. Só venho e dou uma leve pressionada. Retiro todo o excesso e olha como já fica, já dá uma diferença, já fica mais bonitinho. Vem? Agora eu vou fazer isso em todas as partes. Agora eu preciso vir aqui na parte de baixo com o amarelo. Estico aqui mais uma fileirinha bem fininha para a gente poder colocar ali na parte de baixo. E esse vai ser o processo até chegar aqui no último. Então, eu venho aqui, colo, arrumo bem certinho para isso aqui não ficar torto, porque aqui é a chance que a gente tem de arrumar se a massa passou um pouquinho. Então, eu vou fazer aqui agora a parte do laranja e a parte do roxo. E aí eu volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer a parte de fora. Finalizei aqui toda essa parte de colocar aqui os pedacinhos de massa entre as massas aqui para ficar mais bonito. E agora a gente precisa fazer essa parte aqui de fora do nosso brinquedo pop-it. Então, eu vou ensinar para vocês como que eu vou fazer. Eu venho aqui agora com a minha massa vermelha, porque é a massa que finalizou aqui. Vou pegar um pedaço, vou fazer uma bolinha e vou esticar essa bolinha. Esticar de qual espessura? A espessura, mais ou menos, do tamanho que é aqui o nosso brinquedo do que a gente está fazendo. Então, vai depender, não tem uma espessura certa. Por exemplo, esse picolé, ele tem uma espessura tanto. Então, vai ser da espessura desse picolé um pouquinho mais para cima, só para dar um volume. Então, eu venho aqui e agora eu abro essa massa com o meu rolo maciço. Tiro aqui da minha mesa. Vou cortar aqui a ponta para ficar quadradinho e eu vou medir aqui para ver se eu fiz certo. Ó, ele passa só um pouquinho, tá vendo? Então, ok, vou vir com a minha cola branca, vou passar aqui em toda essa parte lateral e vou colar essa parte de vermelha que a gente acabou de fazer juntos. Colo bem certinho aqui na parte de trás, ó, para ele não ficar passando e depois não ficar ruim para a gente colar no nosso aplique no laço, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Passo cola aqui em toda a parte em volta e vou colando essa fitinha. Arruma aqui nos cantinhos, ó. Passo cola aqui na parte de baixo. E vou arrumando bem. Para isso aqui ficar lindo. Lindo. Ó, cortei aqui essa parte. Agora eu venho aqui e arrumo porque a gente precisa dar o acabamento final. Eu venho aqui, ó, com o meu pincel modelador e passo aqui para essas duas partes unirem. Feito isso, eu vou vir com uma esteca de faquinha e eu vou arrumar aqui, ó, os cantos. Eu venho basicamente assim, ó, só apertando para isso aqui ficar parecendo de fato um picolé, porque senão a gente tira, né, o formato do que a gente está fazendo e aí a gente acaba ficando uma coisa sem muito sentido. Então, eu venho aqui e vou arrumando certinho e, olha, já está pronto o nosso aplique de Pop It. Ó, vou mostrar para vocês os dois. Esse daqui já está um pouquinho mais seco e esse aqui foi o que a gente acabou de fazer. Então, aqui a gente já tem um parzinho para a gente poder fazer aí nos laços. Vou fazer agora o da nuvem junto com vocês, vou deixar isso aqui secando. É tudo o mesmo processo. O da nuvem aqui eu decidi fazer com vocês por um único motivo. Como tem várias voltinhas aqui, ó, essa parte de fora para a gente dar esse movimento e continuar parecendo uma nuvem, aí eu decidi trazer para mostrar para vocês. Mas aqui a forma de ser feito é igualzinho o que a gente fez no picolé. Então, eu vou adiantar aqui o vídeo para vocês não enjoarem da gente ficar fazendo a mesma coisa. E aqui eu vou utilizar a cor azul, a cor verde, a cor amarela e a cor roxa. Aí, quando eu for fazer essa parte aqui de fora, aí eu volto normal para conversar com vocês. Então, acompanhem aí como que a gente vai fazer a nossa nuvem. Prontinho, já terminei aqui de fazer todo esse processo dos buraquinhos e também coloquei aqui as tirinhas. E agora a gente precisa fazer a parte de fora da nossa nuvem. Então, eu venho aqui passando cola em toda essa parte. Você sempre vai começar em algum lugar que tiver uma cavidade que você possa dar ao acabamento. Aqui no caso da nuvem, são essas voltinhas. Então, eu pego aqui a minha parte roxa, porque aqui a gente finalizou com o roxo, então eu faço o roxo de fora. Encaixo ele ali nesse comecinho e aí sim eu vou modelando. Aqui a gente não precisa se preocupar muito em ficar colocando essa massa dentro das cavidades, porque é uma cavidade bem fininha e a gente vai dar esse acabamento depois. Então, aqui agora vai ficar um pouco sem forma, enquanto a gente estiver enrolando essa parte roxa aqui, mas a gente já já vai conseguir finalizar e deixar isso tudo muito bem feito. Finalizo aqui, venho com a minha tesoura, corto, passo um pouquinho de cola aqui na pontinha, encaixo. Venho com o meu pincel modelador, só para isso aqui ficar mais juntinho. E agora sim, a gente vai dar o formato de novo dessa nuvem. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou começar aqui por onde a gente finalizou. Eu venho aqui, marco com a minha faquinha. Venho aqui, marco. E vou fazendo isso em tudo, para ficar uma nuvem novamente. E venho aqui, marco. Arrumo. E pronto, a gente já tem a nossa nuvem de Pop It. Essa daqui já está menorzinha, porque ela já secou um pouco. Essa daqui a gente acabou de fazer. Então, olha aqui, amor. Vou colocar aqui, para vocês verem também, o nosso picolé que a gente fez. Vocês podem utilizar as cores que vocês acharem legal, não tem muito uma regra de cor. E agora, a gente vai fazer rapidinho esse coraçãozinho aqui, que eu achei bem legal trazer para vocês também, por ser menor, para colocar na mão das bonequinhas. Então, a gente vai fazer esse modelo aqui, que é bem rapidinho. Vamos fazer juntos esse coração. Eu vou utilizar essa cavidade do molde aqui, como eu falei para vocês anteriormente. E a gente vai começar a fazer o nosso coração pela parte cor-de-rosa, que eu escolhi um cor-de-rosa mais escuro, o amarelo e o lilás. Peguei aqui a minha massa cor-de-rosa, estico, mais ou menos assim, e aí eu já posiciono aqui dentro do meu molde. Aqui vai ser bem pouquinha massa, porque é bem pequenininho esse coração, né? Utilizo aqui a minha esteca só para ajudar isso aqui ficar paradinho ali, porque como é uma cavidade pequena e a gente tem que dividir a massa, acaba ficando mais difícil dela ficar ali paradinha. Aqui eu nem vou passar cola, vou dar sequência aqui colocando a massa amarela. E por último, vou fazer com o lilás. Aperto tudo isso aqui e tiro esse excesso. Esses restinhos coloridos que vai sobrando, vai guardando eles da forma como você tira e depois faz aquele pirulito colorido. Não joga fora não. E ó, sai bem bonitinho, ó, vocês conseguem ver? Agora eu venho aqui, só marco aqui o meinho do coração. Arrumo aqui os cantinhos. Venho com a minha seringa. Faço aqui essa parte das bolinhas. E olha como que fica bonitinho. Agora eu vou fazer aqui aquela parte de colocar a massa entre aqui, né, para separar as cavidades. E vou adiantar aí o vídeo para vocês, para não ficar muito longo e vocês não enjoarem de mim. Estiquei aqui uma cobrinha bem fininha para a gente poder fazer aqui a parte de fora desse coração. Ele ficou bem bonitinho. Agora eu venho com a minha cola branca. Começo aqui na parte do meio do coração, assim como eu fiz ali com a nuvem, para a gente conseguir dar um acabamento mais legal. Posiciono e só venho encaixando aqui essa parte da minha massa. Faço aqui em tudo. E pronto, gente. É bem facinho de fazer. Quando a gente faz... Se a gente pega vários para fazer assim em uma hora, você consegue fazer bastante desses bichinhos. Aqui como eu estou explicando para vocês, eu gosto de ficar dando tantos detalhes, que eu acabo demorando para fazer as peças, porque eu quero mostrar para vocês. Mas quando a gente está concentrado fazendo apenas aquilo ali, vai super rapidinho. E pronto, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não tinha feito esses apliques aqui desse novo brinquedo que está aí no mercado e que está sendo um sucesso, eu te desafio a fazer o seu, porque é super fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai vender muito com esses apliques. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Sai vídeo novo aqui todos os dias às 6 horas da tarde. E ativa aí o sininho das notificações também para o YouTube te notificar todos os dias quando eu postar vídeo novo. Então é isso. Um grande beijo para todos vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho